Fala galera, beleza? Estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez estou trazendo aqui a automação para Android já que faz muito tempo que eu não posto vídeo de automações para Android, né? Então algumas pessoas estão esperando Então vamos lá Vamos entrar no Automate Essa foi a última automação que eu ensinei Assim, sem ser tutorial, foi a última, vamos dizer, a primeira, né? Ensinando alguma coisa legal para fazer E a de hoje vai ser bem simples, galera Para vocês que deixam o celular carregando Ou, por exemplo, para você que carrega o celular à noite, assim como eu A gente acaba arriscando às vezes de deixar o celular carregando do lado da cama de noite Ou enfim, você quer que quando carregue 100% Você não deixa ele carregando mais ali, gastando energia à toa, né? Ou enfim Então quando chegar a 100%, por exemplo, ele vai tocar um despertador, um alarme Adiantando para vocês, já existe aplicativo para isso Mas eu vou ensinar como fazer aqui de forma bem simples, tá? A gente vai ver aqui no nível de bateria aqui Battery Power Vamos usar esse bloquinho E agora vamos usar o outro aqui Na parte de Sound Camera e Sound Agora vamos ver aqui Sound Play E, beleza Agora a gente vai acertar aqui Vai deixar do jeito que tá Tá? Essa opção aqui E agora, aqui no level mínimo Vocês vão colocar É, o nível mínimo que vocês querem para ele tocar o despertador Por exemplo Ah, eu não preciso que chegue o meu celular até 100% Sei lá, se o seu celular tá com o nível de bateria baixo Mas você precisa sair E você falar Ah, quando tiver em 20% tá bom Preciso sair Aí você vai e coloca aqui, ó 20 20, beleza Quando o seu celular chegar Você vai lá e vai ligar Quando o seu celular chegar em 20% já carregado Beleza O som vai tocar Assim como 100% Você vai colocar aqui 100% E quando a sua bateria cargar totalmente Ele vai tocar o som A parte do som aqui Vocês deixam essa opção Aqui, essa primeira Se vocês quiserem aqui O som fica repetindo Marca aqui Porque senão o som vai tocar uma vez só Se você não ouvir Já era E aqui Nessa parte de Outstream Eu recomendo Eu sempre coloco Alarme Porque Se você for como eu Que não usa Som no celular Deixa sempre no modo vibratório Ou se for de noite De repente Ele vai tocar do mesmo jeito Se você não colocar Ele só toca Se você tiver com o som habilitado E aqui É a parte do som Que você vai escolher Talvez tenha outras opções Pra vocês Essa aqui É a opção De escolher aqueles toques Do celular Que já vem E aqui você pode escolher Uma música Ou algum som Que você tenha baixado Por exemplo Vamos escolher aqui Aqueles toquezinhos Se você tiver com o modo vibratório Igual você não vai ouvir o som Então você tira Primeiro pra você saber qual é o som Beleza Escolheu Aí você salva E basicamente é isso Chegou o nível de bateria Que você quer aqui Beleza Da mesma forma também Aqui Se você colocar ao contrário Por exemplo A minha bateria Tá no nível 85 Ah quando eu chegar em 50% Puxa Eu tenho que ficar alerta Já já tenho metade da bateria Tem que colocar no modo economia Beleza Coloca aqui na parte do máximo level Chegou em 50% A bateria vai descendo Ele vai Tocar aqui O som Aí basta você deixar ligado E Só esperar Então é isso galera O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Dúvidas Qualquer sugestões Deixe nos comentários E é isso galera Obrigado Fui E é isso galera